Isso daqui, pessoal, o bloqueio esfenopalatino, você pode fazer no consultório. E o paciente que tava com cefaleia ali, é como se você tirasse com a mão. É uma coisa assim, impressionante. Quem domina é esse tipo de procedimento. Fala, pessoal! Hoje a gente vai ver como é um dia na pós-graduação da medicina da dor. E eu vou comentar aqui com mais detalhes, né, o que é que tá acontecendo. Eu gravei esse vídeo aqui pra gente colocar no Instagram. E aí só pra vocês entenderem, né, aqui é as costas de uma pessoa. A gente tava num ambiente lá controlado, né, autorizado pra fazer procedimentos. E acabou que isso daqui é a mesoterapia que a gente fez em um paciente lá, paciente esta, que é a Luna. E isso também ajuda no tratamento da dor. Ela tava com a dor aqui nessa região escapular. E acabou que fizemos a mesoterapia pra melhorar a dor nessa região da paciente. Isso ajuda a dessensibilizar as terminações nervosas aqui dessa região. Olha só. Esse dia, pessoal, é um dia de prática que a gente faz. E os alunos, eles realmente colocam a mão na massa mesmo. Aqui a parte da mesoterapia, né, que eu falei pra vocês. Então, isso aí é interessante. A pós-graduação em medicina da dor, ela é uma pós-graduação que é um modelo híbrido. E tem esse lado intervencionista, né. Tanto é, ó, o agulhamento. Quem faz esse tipo de procedimento agrega muito mais nos atendimentos. E aqui a professora Isabela, né, que é a coordenadora, é médica da dor. E aí a gente tem uma estação lá, que é o ultrassonografia, que é o intervalo, né. Mas, mostrando aqui, ó, isso daqui é um aparelho de ultrassom, né. E essa habilidade aqui de agulhar, a gente faz tanto em um pedaço de carne, né. Existem simuladores também, a gente tem um simulador, vai aparecer depois. Mas, é super importante que você saiba fazer o agulhamento, porque os procedimentos que a gente ensina na pós-graduação, você precisa fazer agulhamento com ultrassom. Então, aqui, ó, aqui o intervalo. É importante falar sobre os intervalos, porque eu já fiz algumas pós-graduações e o pessoal é bem econômico, assim, vamos dizer, né. Na nossa, o intervalo é generoso. Isso é legal também. Tem muitos colegas que já estão fazendo atendimentos de consultório e é bom que cada um traz uma experiência própria ali do que está fazendo, né. No consultório, os procedimentos, os atendimentos, tratamentos medicamentosos. Cefaleias. Olha aqui, mais uma vez, entrando aqui a ultrassonografia, escaneando aqui a região occipital. E aí, ó, mais uma vez, treinando o agulhamento. Esse equipamento é interessante, porque você consegue ver a projeção da agulha aqui na imagem da ultrassonografia. Então, essa imagem de agulha aqui, diferente lá da carne, né, que a gente viu, essa imagem aqui é uma projeção virtual pra você treinar o seu agulhamento. Imagina, ah, eu quero fazer a injeção aqui nessa região. Você vem e faz essa projeção virtual. É uma máquina bem interessante. E você consegue treinar o seu agulhamento. Sem ter que furar, né. Nesse momento aqui, a nossa aluna não estava sendo puncionada. Olha só. Ah, isso aqui é o bloqueio esfenopalatino. Isso daqui, pessoal, o bloqueio esfenopalatino, você pode fazer no consultório. E o paciente que estava com cefaleia ali, é como se você tirasse com a mão. É uma coisa, assim, impressionante. Quem domina é esse tipo de procedimento. Uma das grandes queixas de quem trabalha com dor é a cefaleia. E aí a gente usa o Botox, não da forma estética, mas sim da forma de dessensibilização nervosa. A toxina botulínica, Botox, eu não tenho conflito de interesse nenhum. Mas ela pode ser usada pra dessensibilizar as terminações nervosas de quem tem enxaqueca, cefaleia aí, que acomete muitas pessoas. E é uma das grandes queixas de um consultório da dor. Aqui é o nosso auditório. Então, pessoal, é uma pós-graduação totalmente diferente de todas as outras pós-graduações de medicina da dor. Eu falo com certeza absoluta que o aluno sai preparado pra trabalhar na área. Tem o suporte, tem os procedimentos. É muito legal. Se você tem interesse, aqui embaixo na descrição tem o nosso link para o site do Instituto CDT. Aqui em cima também tem o QR Code pra você entrar no nosso site e o primeiro comentário também. Maravilha! Grande abraço! E até o próximo! Valeu!